MC Chef original, né? Bebezinha É o gelador, o medo e frio Fala baixo pra não fazer o óleo MC Guinho É o neguinho, o óleo diz Isso profissão, perigo, como é ter nas aventuras Nós rouba, nós trafica e na limpeza como é esputa Cadê a vida que eu vivo, só foi doideira e loucura No pinote, DR10 e fuga das viatura Me atrevo a dizer que profissão eu tenho duas Nós rouba, nós trafica, nós é fã da batalha Pra Tati, a R10, caralho, foi muita louca Pega na vagabunda e muita bala na viapô Pega na vagabunda e muita bala na viapô Fuma do canto que dá sim, cara Tinha lá, ignorante com o símbolo do pão Ignorante com o símbolo do pão Só que não tá lendo, ela descendo, mas é tímido Ele tem que balerinho com aquelas coisas Fuma do canto que dá sim, cara Tinha lá, ignorante com o símbolo do pão Passa com a parcela, quarta e cinco Carco, vindo na minha galo Fuma do canto que dá sim, cara Tinha lá, ignorante com o símbolo do pão Gelado do beat Você me quer Eu sou toda sua Fazer o encorvo de MC Sucesso, sucesso, sucesso com a mulherada Eu sou profissão, perigo, como é ter nós aventura Nós rouba, nós trafica e na limpeza com as putas Até a vida que eu vivo só foi dordeira e loucura No pinote da R10 e fuga das viaduras Me atrevo a dizer que profissão eu tenho duas Nós rouba, nós trafica, nós é fã da batalha Trata de a R10, caralho, foi muita louca Pica na vagabunda e muita bala na viapô Pica na vagabunda e muita bala na viapô Fuma do canto que dá sim, cara Tinha lá, ignorante com o símbolo do pão Tinha, tinha, tinha Indorante com o símbolo do pão Só por dar aquela descer no macetinho Que ele tem que valerinho pelas coisas Fuma do canto que dá sim, cara Tinha lá, ignorante com o símbolo do pão Passa com a parcela, quarta e cinco Carco, vindo na minha galo Fuma do canto que dá sim, cara Tinha lá, ignorante com o símbolo do pão Uh, 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 gelado no beat Você me quer, eu sou toda sua Fazer a encontro de MCs Sucesso, 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 cabuleira About 5, glac recognda jetzt da A C萎 O dia,olve,ous, dos, fer herum Olha 빨리, instagram Sucesso 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 Sucesso